Léo Magalhães, ao vivo. Se não fosse por amor aos nossos filhos, você não estaria mais comigo. Entre nós já não existe mais amor. Na verdade já não somos nem amigos. Foi um erro esse nosso casamento. Só o desquite poderia resolver. Porém não quero porque penso nas crianças. Elas não tiveram culpa de nascer. Teremos que morar na mesma casa. Dormir em camas separadas. Até que os nossos filhos cresçam. E cada um possa seguir a sua estrada. Para que nunca tenham traumas nesta vida. E evitar no futuro grande dor. Na frente deles vou chamá-la de querida. E você vai me chamar de meu amor. Camas separadas, beijos sem calor. Camas separadas, fim do nosso amor. Teremos que morar na mesma casa. Dormir em camas separadas. Dormir em camas separadas. Até que os nossos filhos cresçam. E cada um possa seguir a sua estrada. Para que nunca tenham traumas. Para que nunca tenham traumas nesta vida. E evitar no futuro grande dor. Na frente deles vou chamá-la de querida. E você vai me chamar de querida. E você vai me chamar de meu amor. E você vai me chamar de querida. Camas separadas, beijos sem calor. Camas separadas, fim do nosso amor. Camas separadas, beijos sem calor. Camas separadas, fim do nosso amor. Camas separadas, fim do nosso amor. Camas separadas, fim do nosso amor. Outra vez, meu coração te procura. Outra vez, a solidão me tortura. Camas separadas, fim do nosso amor. E eu aqui, com esta saudade bandida. Falta amor, falta você, minha vida. Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Faz-me a vontade, vem me dar prazer Não vou mais enganar teu coração Você nunca traiu nossa paixão Mas eu traí Eu pisei Eu pisei na bola, eu vacilei Eu fiquei com outra, eu transei E te escondi Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne, sou humano Ela dia e noite me cantando Não resisti Não resisti Não resisti à sedução Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei tiver A chance pra se defender Eu vou dizer Que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne, sou humano Ela dia e noite me cantando Não resisti à sedução Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei tiver A chance pra se defender Eu vou dizer Que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Hoje está fazendo o mês Que ela foi embora São trinta dias que eu estou Nesta louca saudade Não tenho notícias Nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou Minha felicidade De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar Tente me entender Sem o meu amor Em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu pego e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto o meu peito Pelo estar por dentro da solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar Tente me entender Sem o meu amor Em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu pego e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto o meu peito E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu pego e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Alô? É você? Sou eu Fiquei sabendo que você andou bebendo Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sofro por você E a minha sorte Você mostrou pra alguém? Se alguém falou Que andei mostrando o seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Eu nem me lembro de você Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro De abril Léo Magalhães Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro Dia de abril Dia de abril Tá fazendo besteira Uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Vê se cai na real Porque o ontem não volta O amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei Quero esquecer o que chorei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda 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 Cheguei atrasado pro encontro de amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro, rodei a cidade A ver se encontrava você por aí De repente entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Fiquei te olhando enquanto você dançava Fiquei te olhando Enquanto você me flertando Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Léo Magalhães Léo Magalhães Ao vivo Paguei minha conta, olhei pra bandida Gosto do seu jeito de olhar Gosto quando estou com você Somos a história Somos a história Chegar a metade que se encontrou Gosto do seu jeito de olhar Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem um fogo que aquece O meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você Em nosso quarto E quando fazemos amor É um barato Gosto quando viajamos Curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar A abelha que procura o mar A abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar A abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro Somos feitos um pro outro Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou A cara a metade que se encontrou Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri